Olá, meus queridos amigos, boa tarde. Agora não é bom dia, boa tarde. Ah, que Jesus continue iluminando a cada um de vocês, luz e paz, alegria, para a gente ter um início de semana mais do que especial. E antes da gente começar a nossa pílula do Evangelho de hoje, eu queria agradecer a todos vocês pelo tratamento espiritual abençoadíssimo que nós tivemos nesse último final de semana. Foram dias memoráveis na região de São Domingos do Prata, Dionísio, Bela Vista, João Molevar, não só as casas espíritas representadas, mas a quantidade enorme de pessoas que foram participar do tratamento, de todas as religiões, católicos, evangélicos, pessoas sem religião e, lógico, os nossos companheiros espíritos, o que mostra que o amor não tem rótulo, não é verdade? E esse é o compromisso de todo trabalhador verdadeiro cristão, amar sem rótulo, sem preconceito, simplesmente abrindo o coração para todas as pessoas que desejarem estar em contato com as benesses de Jesus. Então, muito obrigado a todos vocês, por todo o apoio, por todo o carinho, tá bom? E que venha Lafayette, que venha Entre Rios e as próximas atividades agora, daqui a um mês, né? Que coisa boa no nosso próximo tratamento itinerante. Mas, enfim, meus amigos, ontem, antes de ontem, né? Nosso amigo espiritual, Dr. Fritz, e tantos outros companheiros, falaram muito sobre a importância da consciência da nossa luz interior. Eu queria falar um pouco sobre isso com vocês, né? Aproveitando esse espírito do tratamento. Foi falado muito sobre a importância da gente despertar com consciência para nosso livre-arbítrio, para a gente fazer diferença na nossa vida. Eu sei que eu já tenho falado sobre isso algumas vezes aqui, mas nunca é demais. Lembrar a você que você é senhor e senhora do seu destino. Sabe por quê? Às vezes a gente fica muito frágil, né? Se sente fraco para tomar algumas decisões e vai empurrando elas com a barriga. É ou não é? Então, tem determinadas situações que a gente vai deixando se acumular na nossa vida e isso vai trazendo um monte de problema. A gente se sente sem energia, desmotivado, descarregado, né? A sensação de que parece que algo que devia ser leve é pesado. Muitas pessoas, inclusive, acabam sendo prejudicadas no seu trabalho material. Não trabalham direito, né? Dentro da família acabam se desligando. E tudo isso por quê? Por causa de casos mal resolvidos. Porque tem situações pendentes que não conseguem resolver. Vão deixando para amanhã, empurrando e não se posicionam. Ou seja, não assumem o controle do seu destino. Não tomam as decisões que precisam tomar. Quando a gente adquire, meus amigos, consciência de que nós somos filhos de Deus. Estamos ligados ao Pai. Essa energia de abundância, essa autoconfiança da presença divina dentro da nossa vida, nos dá uma força profunda que quem vive em dúvida, com falta de fé, infelizmente não conhece. E aí é que a gente começa a ver como a fé é extraordinária. Porque mesmo sem ver o resultado que a gente precisa, a gente acredita nele. E esse acreditar acaba trazendo para nós uma energia que nos leva à ação. Concorda? A atitude que acaba concretizando muitos resultados. Então, meus amigos, fé vai muito além, né? Da gente ler palavras bonitas de livros sagrados, repetir o que outros dizem. É uma experiência com Deus. É se entregar de verdade no dia a dia, tomando as atitudes práticas. Então, para para pensar. Aproveita que hoje é segunda-feira, pega papel e caneta e anota aí. O que é que está pendente na sua vida? Sério. Conversas pendentes, casos mal resolvidos, coisas que você tem que fazer, ligações que tem que realizar. É ou não é? Sei lá, estudos que você começou e não terminou. Contas para pagar. Decisões para tomar. Coloca tudo. Faz uma lista. Eu estou falando sério. Tudo que está pendente. Depois faz uma prece. Sabe? Pedindo a Deus que essa energia de abundância, de consciência da sua divindade se manifeste em você. Para que você a sinta de uma maneira profunda. E aí sim, você vai abrir seus olhos. Vai olhar a sua lista de pendências. E vai começar a resolver uma por uma. Eu sei que tem algumas coisas que a gente não consegue resolver direto. Demanda um tempo, mas você já vai começar a dar os primeiros passos. E aquelas que você consegue já resolver de imediato, você já vai resolver. Você vai perceber, só de começar a eliminar as pendências da sua vida, o alívio que isso traz. A sensação de autocontrole volta. A sensação de que nós estamos à frente do nosso destino retorna. E a energia de harmonia e de paz também. Então, meus amigos, é isso que eu desejo para vocês hoje. Uma semana iluminada começando com a atitude. Com essa consciência de que nós somos senhores do nosso destino. De que nós temos uma luz divina que nos potencializa a fazer o que tem que ser feito. E tudo só depende de uma atitude. Quer começar? Já! Então, ótima semana para todos vocês. Até muito breve. Eu espero que você me dê boas notícias. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!